Com relação à escrita, eu vou explicar algumas coisas. Os surdos precisam de dois sinais em sua comunicação. Se comunicar através dos sinais, ele já sabe. Mas como registrá-los? Como colocar os sinais no papel? Por isso, é importante a escrita da língua de sinais. Porque essa escrita ajuda o desenvolvimento do surdo. O registro da língua de sinais. Assim como o grupo de ouvintes que fala, o grupo de surdos sinaliza. Mas os sinais são vistos como uma língua ágrafa, que não tem uma escrita própria. Que não necessita ser registrada. Que não tem uma escrita. E com o desenvolvimento tecnológico, o uso de computadores em vários locais, nas escolas, nas faculdades, em diversas disciplinas. Então, a escrita de língua de sinais começou a se tornar muito importante. E começou a ser difundida entre os grupos de surdos. E, por isso, surgiram vários cursos, cursos presenciais, cursos à distância, que tratam da escrita da língua de sinais. E, através desses cursos, é possível conhecer o processo histórico da escrita da língua de sinais. Através das atividades, registrando não só no computador, mas também com o uso de lápis, com o uso de caneta, é possível fazer o registro escrito da língua de sinais. Fazer a escrita propriamente dita da língua de sinais. Organizar essa escrita. A escrita da língua de sinais, ela permite ao surdo colocar no papel tudo o que ele sente. E, assim, dar significado à sua fala. E isso faz com que o surdo possa ter um desenvolvimento melhor próprio dele. Através da sua... dando significado à sua escrita. E, assim, dar 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 significado à sua escrita.